É hora de culinária aqui no Vida e Saúde, tá pronto, tá pronta? Eu espero que sim, se você não pode anotar essa receita, não tem problema, porque ela é muito fácil, mas se você quiser mesmo assim seguir a proporção que o Felipe vai propor aqui, você pode acessar o nosso blog, daqui a pouquinho, é Vida... Tô dando o site da clínica, novotempo.com, barra Vida e Saúde. Se você quiser acessar o site da clínica também, fica à vontade, lá tem receita? Tem bastante. www.vidanatural.org.br é uma outra opção saudável, segura, que você também pode acessar. Com certeza. Felipe, hoje, cural, receitinha super brasileira e que agrada praticamente todo mundo, é uma receita bastante... qual é a palavra? Versátil. Não, é uma receita muito aceitável, todo mundo gosta. Boa, é mesmo. Olha, agora tem duas formas de fazer o cural ou usar o milho. Tem gente que gosta de usar o milho in natura, que é aquele que vem mesmo na espiga, a gente tem que ralar, cortar, bater, que é o melhor, mais saudável, mais gostoso, fica sempre melhor com a coisa mais fresca, né? Com certeza. Agora, tem um jeito de fazer com congelado também, aquele milho que a gente compra congelado, sem o orgânico, sem os conservantes e tal. Esse também dá pra usar e não é tão bem assim. É mesmo? Eu não sabia, Felipe. Eu nunca imaginei que daria certo. Justo. Olha, pra fazer então o nosso cural, eu vou precisar de ingredientes como esses. Olha, uma pitadinha de sal marinho. Uma pitadinha de sal marinho. Vou usar também três colheres de agave. Três colheres de agave. O agave é o nosso adoçante, faz papel do mel ou da açúcar. Eu vou usar aqui o leite de soja em pó, sem lactose. É aquele que é sem lactose. Vou usar um pouquinho de canela em pó. Vou usar um pouquinho de canela em pó. Vou usar também, é claro, o milho. O milho aí, que vai mais ou menos umas três xícaras, três a quatro xícaras de milho congelado. Além disso tudo, tem muita gente que fala assim pra mim, Felipe, eu gosto de bater o milho com leite de coco. Ou eu gosto de bater o milho com outro leite. Tudo bem, pode fazer com leite, não tem problema. Às vezes ele fica mais encorpado, fica mais cremoso e tudo mais. Eu vou bater hoje com água. Pra ser mais simples, mais acessível, como a gente já disse aqui. Legal. E fazer a coisa mais simples, mais fácil. Perfeito? Vamos nessa, olha. Vou colocar a água. Não muito. Mas pelo menos... Qual é a proporção? Será dois por um? Duas medidas de milho pra uma de água? Pra uma de água. Então duas xícaras de milho, sempre pra uma de água. E se a gente tá usando milho fresco, isso depende também se o milho tá muito verdinho ou muito maduro, né, Felipe? E olha, eu gosto muito de usar, quando é fácil com o fresco e ralo, é não usar água nenhuma. Vamos que eu tô com vontade de comer curau. E você, tá com vontade também? Curau quentinho? Receita fácil, receita acessível, todo mundo pode fazer. O engraçado é que chega essa época em casa, meu avô gosta muito de milho. Então ele sempre acaba pedindo aí um curau, uma pamonha. E tem regiões do Brasil que dá milho o ano inteiro, né, Felipe? Que não tem frio aqui, a nossa região dá uma esfriada no inverno, naquela época de julho, de junho, julho, agosto, né? Mas aí depois já dá pra começar a produzir de novo. Com certeza. E não tem como não mencionar a pamonha goiana, né, a pamonha lá de Goiás. Um beijo pra todo mundo de Goiânia, um beijo pra todo mundo do Goiás. Mas não é só lá no Goiás que faz, não. O povo de Goiânia também se espalhou e a gente tem pamonha boa em São Paulo. Quero aproveitar e mandar um beijo pra Tia Clarice, pro seu Vandir, os pais da Celinha, minha amigona. Beijo pra Celinha também. A Tia Clarice faz uma pamonha todo domingo. Ela arranja um milho de não sei onde, da feira lá. E ela faz pamonha doce, pamonha salgada, bolinho de milho, bolo de milho. Olha, de tudo quanto é jeito. E é um sucesso total, né? Ah, eu preciso ir lá. Vamos marcar, viu, Tia Clarice? Uma hora a gente vai aparecer aí, eu e o Felipe. Vou chegar aí pra comer, não vai ter jeito. Ou a gente traz ela pra cá também. Isso é justo. E ela manda muito bem na cozinha. Se prepare, hein, Felipe. Mais um desafio pra ela agora, não pra mim mais. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou bater. Batendo. Já virou um mingau aí. Mingauzão. Bem cremoso. Olha só. O pessoal aí de casa pode olhar que tá bem cremoso. Não sei se você vai colocar aqui. Vamos colocar aí de novo. E pronto. O cheiro já tá bom, hein, gente? Já vou colocando aqui, então, pessoal. Pronto. Quer uma colher aí, Felipe? Ah, eu aceito. Tá? Faço uma pamonha. E esse bagaço desse milho aí que sobrou, dá pra fazer um bolinho de milho? Dá pra fazer um assado, alguma coisa? Dá pra fazer desde doce até salgado. Então, eu já experimentei a fazer, misturar um pouquinho de sal, um pouquinho de farinha e fazer um bolinho salgado pra comer na hora do almoço. Cheiro verde, alho, cebola. Cheiro verde, alho, cebola ou até mesmo... Básico, sem nada. Básico, sem nada. Ele fica uma delícia. Bom, pelo jeito o Felipe é dos meus, ele gosta de milho, viu, gente? Então, na panelinha, no fogo direto, só escorri. Bem simples. Escorri, eu vou colocar, então, esse caldo todinho na panela. Olha só. Pronto. Aqui na panela eu vou colocar já direto... Deixa eu pegar aqui uma espátula. Pronto. Vou colocar o leite de soja em pó. Pronto. Vou colocar o agave. Canela em pó. E a canela em pó vai sempre por último. Vou colocar o pau de canela. Uma pitadinha de sal. Delícia você tá aprendendo aqui receita de cural de milho verde ou cural de milho congelado também. Só não vale fazer cural com aquele milho de latinha, viu? Porque aquele lá tem muito conservante, rico em sódio. Não vai ser saudável pra você. Só não pode parar de mexer. Legal. Vamos mostrar o resultado final, enquanto o Felipe vai terminando ali aquela receita? Olha, olha, olha que lindo que ficou do Felipe. Ó. Vamos provar com uma canelinha. Água na boca, Deus, gente. Tchan, 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 tchan. Espero que esteja bom. Impossível não estar. O milho precisa... Apesar de... Eu achei que vocês tinham colocado pouco agave, mas tá no ponto. Não tá faltando nem um pouquinho de doce, tá? Muito obrigado. E o sal também faz diferença. E você aí, vai ficar parado? Vai fazer um cural também aí na sua casa? Olha, que delícia. Vai deixar todo mundo feliz, a casa perfumada. Chegou a hora da gente ir embora. Ah. Uma peninha. Olha, tem receita de milho a semana toda aqui no Vida e Saúde, tá bom? Não pede não. Amanhã tem mais. Eu espero você aqui no nosso programa Vida e Saúde, que é feito com muito carinho pra você. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho